Olá! Então, eu sou a Juliana, eu fiz o Solt 5. O Solt apareceu na minha vida como um convite de um amigo. E sabe aquelas coisas que a gente clica e aí fala, deixa eu ver o que dá. E à medida que eu ia lendo o conteúdo do curso, eu falei, cara, isso é pra mim, eu acredito muito nisso. Será que existe um método, né? Algo mais estruturado. E eu comecei a fazer o curso, eu gostei muito, né? Que tinha a parte teórica bem fundamentada, com autores muito sensacionais. Eu sou pesquisadora, professora, e ao mesmo tempo tinha uma dinâmica prática, né? A gente trabalhou isso prático, os conceitos práticos, a gente pôde experimentar na prática o que acontecia. Isso entrou tanto em mim, fez tanto sentido pra mim, né? Dentro do curso, eu estar praticando isso, que eu trouxe isso pra uma rede de profissionais que eu trabalho. Eu trouxe isso pros meus alunos da universidade, né? Que começaram a aprender um pouco mais sobre sociocracia e sobre autogestão, sobre propósito evolutivo, né? Sobre integralidade, né? A gente, realmente, a gente entender a nossa genuinidade e a das pessoas ao nosso redor. Enfim, trouxe pra minha família e isso é muito a minha vida hoje, assim. Pra mim foi uma luz, de verdade, né? Eu tava um pouco perdida e me mostrou que, cara, tem uma esperança, tem muita coisa que a gente pode fazer. Isso aconteceu antes da pandemia e na pandemia foi mais ainda, assim, tocante o quanto que a gente consegue fazer pequenos movimentos, sabe? Que geram muita diferença. Então, eu agradeço demais, demais, né? Cada pontezinha, cada pedacinho que tocou meu coração aí no solte e me fez hoje enxergar que, independente se eu dou aula, se eu trabalho com consultoria, se eu faço pesquisa, né? Que faz muito mais sentido, né? O como isso é feito. Obrigada. Obrigada. Obrigada.